A polícia quer entender por que dois irmãos foram mortos em casa após uma ação policial. Negócio misterioso. Os irmãos estavam em casa, na cidade de Santa Filomena, e policiais fizeram uma abordagem à casa à procura de um desses homens. O negócio terminou em tragédia, os dois acabaram mortos. A delegacia de homicídios aqui em Teresina é quem vai buscar explicações para esse fato, que aconteceu a 550 quilômetros da capital Teresina. Tiago Mello traz a reportagem. A determinação da Delegacia Geral chegou ontem ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O DHPP agora é o encarregado de investigar a morte dos irmãos Francinar Miranda Pereira e Aldinar Miranda Pereira, baleados por policiais militares no município de Santa Filomena, no sul do Piauí, a 950 quilômetros de distância da capital. O fato ocorreu no último dia 15 de junho, às 9h30 da noite, no bairro Novo Horizonte, em Santa Filomena. Segundo a versão dos PMs, a guarnição foi chamada à casa das vítimas porque Aldinar estava armado e assustando os parentes. Os policiais fizeram o cerco na casa e ordenaram que ele se entregasse, mas a ordem não foi cumprida. Quem saiu à porta foi Francinar, que terminou baleado. O irmão apareceu em seguida com uma espingarda e um facão e também levou tiros. Esta é a residência onde tudo aconteceu. Francinar ainda foi socorrido, mas não resistiu. Aldinar morreu na hora. A carabina e a faca ficaram próximas ao corpo dele. As armas estão apreendidas. A polícia civil enviará ambas à perícia, juntamente com as pistolas dos policiais envolvidos. Preliminarmente, os policiais militares falam em legítima defesa. Inclusive, tem aqui a apreensão de uma espingarda e um facão, que era usado por um das pessoas. Mas, por outra parte, tem a aversão de pessoas lá, inclusive parentes, de que houve excesso por parte da polícia militar. Contudo, nós vamos apurar para que seja legitimado ou não a ação dos policiais militares. Vamos apurar com todo rigor, agora também com todas as cautelas da lei, para que não se tenha nenhum injusto perante essa ação policial. Outra, se for preciso, nós vamos requisitar, inclusive, uma exumação do cadáver. Mas, nós vamos fazer tudo dentro das cautelas da lei, para que, legítimo ou não, a ação, a conduta dos policiais militares. A PM também abriu inquérito para apurar a ação dos militares. A Corregedoria informou à nossa produção que o processo está em andamento e, por enquanto, não dará maiores informações.